Aí amiga, pode ficar tranquila que tem leite pra você e sua amiga, hein? Tem pras duas, hahaha Ah, pa, 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 na agressão, caralho Tem pra tu, tem pra ela, tem pra você e sua amiga Hoje as duas vai tomar suar de pica Tem pra tu, tem pra ela, tem pra você e sua amiga Hoje, ai, hoje elas vai tomar Caralho, ó, ó Tem pra tu, tem pra ela, tem pra você e sua amiga Hoje as duas vai tomar suar de pica Hoje as duas vai tomar na agressão, caralho